O que é a inteligência de dados? A inteligência de dados, praticamente, ela é o que dá os parâmetros para a gente poder executar qualquer tipo de tratativas, ou se não, de conformidades, para a gente estar atuando dentro de um mercado, seja ele comercial ou no mercado promocional. A minha área que eu acabo atuando, ela está muito focada na parte da publicidade, então a gente acaba gerando isso para marcas, mídias e personalidades. Então isso a gente consegue fazer um circuito bem amplo do que a gente executa, mas ela serve para milhões de outras áreas.